Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta? Não, estamos com um jogo novo chamado Fabledon. É um jogo que já estava disponível na Steam, a versão demo dele. Ele vai ser lançado agora dia 13, certo? O jogo está disponível já para criadores de conteúdo. E no dia 13 ele vai estar disponível na Steam. Não sei qual vai ser o valor, mas ele vai estar disponível nessa versão que eu vou mostrar para vocês aqui agora. A versão demo tem diversas limitações, mas aqui agora vocês já vão ver coisas novas, já que ainda não tem na demo. Mas Marcelo, o que é Fabledon? Bom, como o nome já diz, é fábula. É uma fábula. Você é um soberano de uma terra distante, né? Num reino de fábulas. E seu objetivo é construir cidades, tá? É um construtor de cidades. É bem divertido, bem desenhado pela tela. Aí vocês podem ver que tem vários detalhes, né? É bem colorido o jogo. É bem legalzinho de jogar, tá? Não tem nenhum desafio gigantesco, não. É um joguinho para relaxar, tá? A princípio ainda não tem o modo de combate, só está liberado por enquanto o herói. E aí você consegue já entender mais ou menos ali que tem alguns itens no herói, que melhora a força, velocidade de ataque e tal, essas coisas. Mas ainda não tem combate disponível nessa versão de acesso antecipado. Mas já tem bastante coisa, você consegue evoluir já até ali reino, né? Que eu vou mostrar para vocês durante a jogatina, tá? Eu não sei qual vai ser o preço do jogo, mas uma coisa eu tenho certeza. O jogo vai estar com 10% de desconto no lançamento, tá? Então, já, né? Já, para quem está afim, para quem gostar aí, no acesso antecipado, durante uma semana, ele vai estar com 10% de desconto. Beleza? Vamos lá, vamos jogar aqui, para vocês entenderem como é que funciona. Ele é divertido. Tem um narrador que fica falando o tempo inteiro aqui, essa parte aqui cantarolando, ele estaria cantarolando agora. Mas eu desabilitei, porque senão ele fica falando junto comigo e atrapalha muito, tá? Vamos lá, vamos jogar. Vamos clicar aqui em novo jogo, bora. Aí ele já abre aqui uma historinha aqui para a gente, como se estivesse abrindo um mapa mesmo. Aqui é o joguinho padrão, né? Vamos jogar o joguinho padrão. Aqui, toda vez que eu clicar aqui em randomizar a seed aqui, ele vai fechar o mapa e vai abrir um novo mapa. Mas aqui nessa versão do acesso antecipado, eu acho que não muda muita coisa, não. Mas quando você escolhe aqui o local onde você vai iniciar, ele mostra o tamanho do mapa, né? Que seria o mais importante aqui, médio, grande e tal, né? E o que tem no mapa, né? Oceano não tá fazendo muita diferença, porque ainda não tem a parte de pesca no jogo, ainda não tem a parte de embarcações, né? Floresta, que é a quantidade de árvores que tem disponível para gente e as colinas, que talvez vai influenciar depois na parte do combate quando tiver ataques no jogo, né? Eu acredito que seja isso. Então, vamos começar nesse mapa grande aqui, com floresta normais, poucas colinas e médio, tá? Eu vou me colocar aqui como um príncipe e aí você pode escolher aqui se você procura por uma princesa, né? Ou se você procura por um príncipe ou qualquer um dos dois, tá? Vou deixar a princesa mesmo. Marcelo? Olha aí. Eu me chamo Marcelo, claro, né? E vamos jogar, vambora. Aqui tem uma breve historinha, né? Que é rimada, né? Eu vou rimar ela aqui para vocês. Era uma vez, começa a nossa trama. Um lindo conto de amor e drama. Quando reis e rainhas de outrora enviavam seus filhos mundo afora. Tantas terras, campos e árvores além do alcance. Pérteis, produtivas e até com romance. Príncipe ou princesa, chegou a sua hora. Descubra, conquiste, sem demora. Não é apenas uma espada, lembre-se deste acorde. Que te faz uma dama ou um lorde. Construir um reino é como uma canção, mas não negligencie o calor do seu coração. Por amor ou guerra, essas terras regidas para sempre serão unidas. Agora vá, com bondade, com maldade. Seja diferente e escreva o seu feliz para sempre. Bom, aqui o jogo começa. Capítulo 1, um novo início. Acho que o jogo só vai até o capítulo 2 atualmente. Ele tem uma breve introduçãozinha aqui, ó, de câmera, né? Para você movimentar no Oz e afastar a câmera aqui na bolinha do mouse. Colocar a câmera perto aqui, né? E girar a câmera, tá? E reivindicar ali seus 10 de dinheiro. Certo? Aí a partir daqui o jogo realmente começa. Eu vou pausar aqui, tá? Para apresentar para vocês. Não, peraí. Acho que ele ainda vai pedir alguma coisa, ó. Onde estávamos? Ah, sim. O nosso reino começou como uma humilde cabana dos operários. Agora, onde que ela ficava? Certo? Aí eu tenho que construir essa cabana dos operários aqui primeiro para o jogo realmente liberar. Eu vou colocar ela... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos colocar ela... Deixa eu ver. Essa posição aqui parece boa. Vou colocar ela aqui assim, ó. Você apertar o R e gira, tá? Aí, ó. Construir a cabana dos operários. Certo? Vou soltar a pausa aqui para eles começarem a construção. E vou mandar aqui dois operários aqui, ó. Para trabalhar nessa cabana. Estão empregados. E aí está falando para eu construir cinco estradas de cascalho para começar o meu reino. E aqui eu vou passar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Certo? E eu posso reivindicar. Pronto. A partir de agora o jogo de fato começa. E aí você está livre para fazer o que você quiser ou seguir os objetivos aqui embaixo, tá? Eu vou apresentar a HUD para vocês. É uma HUD bem simples, tá? Não tem segredo nenhum. Como eu expliquei para vocês, o jogo é simples. Mas é divertidinho. É gostoso de jogar. Aqui em cima aqui é a barra de felicidade, que ela vai de zero a 100, que identifica a felicidade global do seu reino. A população, né? Que aqui você pode verificar quanto falta para o próximo marco de aumento do seu reino. No caso aqui, para chegar em aldeia, eu preciso de 10 de população, tá? Os marcos do seu reino, ele é sempre atrelado à quantidade de população que você tem, tá? Atualmente o máximo é 220, que é um reino de fato. Então, quando você atinge 220 população, atualmente no Early Access, não passa disso. Os marcos, né? Mas você pode passar de 220 população, sim. Aqui é a economia. Não tem muito segredo. É o que entra e o que sai. Por enquanto ainda não tem a parte militar. Então, não tem muito segredo aqui nessa parte. Aqui são as velocidades do jogo, do F1 ao F3. E a barra de espaço é a pausa. O ano que estamos, a estação e o dia. Ou seja, dia 2 da primavera do ano 1. Aqui vão aparecer os recursos conforme eles forem sendo liberados. Mas no início aqui a gente já começa com 240 de madeira, 50 de pedra e 150 de comida. Certo? Aqui na lateral direita aqui vai aparecer sempre que a gente selecionar alguma coisa. Vai aparecer ali, ó. Para a gente poder verificar com mais calma. Posso clicar aqui e ver quem está trabalhando, quem está disponível. Certo? Na parte inferior esquerda vai aparecer as missões. Se você quiser seguir as missões, você pode seguir. Se você não quiser, você pode jogar normalmente. Que não é obrigatório não seguir as missões. Mas se você seguir as missões, você vai tendo recompensas que podem te ajudar a evoluir mais rápido. Na parte superior aqui nós temos captura de tela. Que é para tirar foto. Você tira toda a HUD do jogo, né? Para tirar foto. Aqui são as opiniões e bugs que você pode enviar direto para os desenvolvedores, né? Para eles averiguarem se é um feedback ou se é um bug. Eu já dei um feedback já para eles para que o portão da muralha, quando construir um portão ao lado do outro, que eles se juntem. Depois, se der tempo, eu mostro para vocês mais para frente. Aqui é o menu, né? Para ver as opções ali, salvar o jogo e tal. E aqui embaixo aqui é o menu de construção. Clicou aqui. Vai aparecer mais menus aqui embaixo conforme for liberando, tá? Mas por enquanto só tem o menu de construção. E nós só temos, por enquanto, liberado para construir as estradas de cascalho, a cabana dos operários e o cafofo. O que é o cafofo? O cafofo é a primeira construção do jogo. É a casa, né? Quer dizer, a primeira construção do jogo é a cabana de operários, né? É a casa. Aí tem uma missão já ali para a gente. Ele está pedindo para construir um cafofo. Construir duas anexações do cafofo dentro do novo jardim. Isso aqui eu vou explicar. E no meio, um líder do lar, tá? Infelizmente, ainda não dá para mudar o nome dos fabulinhos. Eles são chamados de fabulinhos. Acho que é fabulinhos mesmo. Tá? Mas quando você clica neles, você tem várias informações deles ali. Como, por exemplo, se eles estão felizes, se eles estão com fome. E os pensamentos recentes que eles tiveram. Por enquanto, eles estão com animação a mil, né? No novo início. Você pode clicar aqui na setinha para localizar eles rapidamente. Tá? Seguir eles, ó. Tá vendo? Aí dá para ver o que eles estão fazendo. Mas não dá para acelerar o jogo quando está nessa animação aqui. Tem que seguir eles na velocidade padrão do jogo. Certo? E aqui, no canto aqui, mostrar onde está o lar deles. Que, por enquanto, eles não têm lar nenhum. Certo? De agora em diante, eu não vou mais diminuir a velocidade do jogo. Eu só vou jogar com o jogo na velocidade máxima. Por quê? Porque a sua evolução no jogo, ela depende da sua população. Tá? E a população atualmente no Early Access, ela depende do tempo que você joga. Então, quanto mais população você perder de colocar para dentro da sua vila, mais vai ser demorado o seu desenvolvimento do jogo. Então, por exemplo, eu tenho aqui atualmente 4 de população. Certo? Tá dizendo ali, ó. 100 recém-chegados a caminho. Mas já já vai começar a aparecer os recém-chegados que vão chegar. Que vão estar vindo, né? Que vão chegar. E aí, não para mais de chegar. Se você não tiver casas disponíveis para acomodar esse pessoal, eles vão embora sem entrar na sua vila e você perdeu a chance de aumentar a sua população. Tá? Então, vai aqui minha dica. Tá? Sempre mantenham espaço aberto para a nova população. Mesmo que você não queira. Porque às vezes pode vir uma missão que exija que você traga a população para dentro da sua cidade. E se você não permitir isso, você pode perder pontos de nobreza. Que ainda não está sendo utilizado no jogo, mas já tem os pontos. Já tem, mas a mecânica ainda não existe, né? Dos pontos de nobreza. Mas você já consegue ganhar pontos de nobreza ou até mesmo perder por não fazer missões. Então, vamos lá. Eu vou disponibilizar aqui um cafofo, certo? A casa aqui você pode girar. Você não é obrigado em momento algum a construir perto de uma rua, tá? Você pode colocar em qualquer lugar. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa área livre aqui, ó. Eu posso virar para cá simplesmente a casinha. Dessa forma, certo? Aí aqui ele pede para eu construir a fundação. O que é a fundação? É o jardim da casa. Ela tem que ter no mínimo 2x2. Tem que ser no mínimo 3 anexos, né? 3 fundações na casa. Não adianta muito pôr 5, pelo que eu percebi agora no Early Access. O mínimo é 3, tá? Porque você só pode fazer 2 anexos por enquanto. Eu vou explicar para vocês isso. Espera aí, deixa eu só colocar a fundação aqui, ó. Aqui, vou puxar a fundação aqui. Vou colocar 3, ó. Na casinha, certo? E ele está escrito aqui, ó, de randomizar. Eu aconselho deixar o randomizar ligado. Porque se você desligar o randomizar aqui e você construir a casa, clicar aqui no botão para construir, depois você tem que voltar e construir o que você quer. Qual que é a diferença de você escolher aqui os anexos? É que esses 3 primeiros anexos, eles aumentam a desejabilidade, que é o interesse, né? Que seria o interesse. E esses últimos 4 aqui, ó, eles aumentam... Eles aumentam não. Eles dão 1 de hortaliça, tá? Para casa. Hortaliça é comida. Então, eu aconselho deixar no randomizar, tá? Porque aí você não precisa depois voltar e clicar de novo para construir. Eu não vi motivos para não utilizar o randomizar aqui. Vou construir, ó. Pimba. Certo? E aí, os dois que estão empregados aqui na cabana aqui, ó, de operários, eles vão pegar o material que está aqui, certo? E já começaram a levar para lá para construir, ó. E agora eu vou acelerar o jogo, como eu falei, e não volta mais. Cada casa abriga 3 pessoas. Nós temos 4, então eu preciso de pelo menos 2 casas. Então, eu vou pegar mais uma casa e vou colocar aqui. E vou puxar aqui, certo? Já está com o randomizar ali. Ele vai colocar automático. E eu vou construir. Certo? E aí, já vou fazer mais uma casa. Mais uma aqui. Já vou puxar aqui, certo? E construir. Então, eu já tenho espaço disponível para os recém-chegados quando eles vierem para cá. Certo? Vamos reivindicar aqui a recompensa. E aí, preparações para visitas. Construa um poço. Termine de construir dois cafofos, que eu já estou fazendo agora no caso. Certo? E dê boas-vindas a novos fabulinhos, que são os recém-chegados. Aí, o poço já vai ficar aqui, nos essenciais. Eu coloco o poço. Está vendo? Ele tem uma área de ação muito parecida com o Farthest Frontier. Eu... Inclusive, ele é um amalgama de Farthest Frontier com aquele que eu joguei a demo, o Main or Lords. O Main or Lords mais por causa dessas áreas de anexação dos terrenos. E o Farthest Frontier tem muita área de ação, de desejabilidade. Então, é bem parecido nesse sistema. Eu vou colocar esse poço aqui. Certo? E aí, eles têm um poço agora. O que esse poço faz? Está vendo aqui? Ele aumenta a desejabilidade. Ele não aumenta a desejabilidade, desculpa. Ele é um requisito básico da casa. Se não tiver poço, já toma menos 5. Se tiver poço, é neutro. Fica zerado. Não dá mais desejabilidade ter o poço. Estão construindo. Agora tem o poço. É uma expectativa. O poço. É uma expectativa. Então, não aumenta nada. Ele só não deixa negativo. Então, eu tenho toda essa área aqui que o poço está agindo. Chegou gente. Eles estão me avisando aqui que chegou 2 de 2 visitantes e querem ficar. Aí, eu clico aqui. Boas-vindas para eles. E pronto. Já tenho meus primeiros 2. Aumentei minha população para 6. Certo? E aqui, eu reivindico a recompensa. Aí, já está pedindo aqui para eu fazer uma fazenda para aumentar a quantidade de comida. Porque eles já estão comendo. Eu tenho ali, atualmente, 102 dias restantes de comida. Que eu preciso começar a produzir minha própria comida. Vamos lá. Só que antes disso, apareceu uma cartinha aqui. Vou clicar para vocês entenderem como é que funciona essa mecânica. A Agnes está falando comigo. O que você quer, Agnes? Amável príncipe, meu sol e primavera. Mas que terra esplêndida. Colinas ondulantes e planícies férteis até onde os olhos alcançam. É o sonho de nossos ancestrais. Gostaria de transformar esta terra em um paraíso, mas não posso fazer isso sozinha. Palavras sobre seu semblante admirável já se espalham por toda a terra. Poderíamos nos encontrar? Agnes, a princesa da colheita. Ou seja, ela já entrou em contato com a gente. E já é o primeiro contato com os arredores. Que eu ainda não tenho o mapa mundo liberado. Eu preciso do mensageiro para liberar isso. Então, vamos continuar aqui. Certo? Por enquanto, ainda não consigo falar com ela. E aí, ele pediu ali para fazer uma fazenda. E aí, eu já deixo a minha primeira dica. A fazenda é o seguinte. Quando você constrói ela, aqui ela está no modo de, entre aspas, blueprint. Então, enquanto eu não clicar em construir, nada vai ser feito. Como é que funciona ela? Quando você coloca ela, tem aqui as anexações dela. No caso aqui, atualmente, eu posso construir só abóbora. Só posso plantar abóbora. Mas depois eu vou liberar os grãos. Aqui, é o seguinte. Eu não posso construir na frente, na entrada da fazenda. Se eu tentar construir aqui, não dá. Mas se eu puxar aqui, em volta dela, vocês reparem que é possível construir. Só que as fazendas, elas ainda permitem que eu possa construir em qualquer lugar. Eu posso puxar para cá, a fazenda não tem problema. Mas eu não aconselho fazer isso. Por quê? Porque quanto mais distante você colocar a sua fazenda do local de colheita, mais longe vai ficar para eles irem trabalhar e trazer a comida para cá. Então, chegou mais dois visitantes. Pode dar as boas-vindas. E aí, tem espaço para mais um só. Então, já vamos providenciar mais um cafofo aqui. Espera aí. Eu cancelei aqui. Não vai construir nada. Só está a blueprint aqui. Pode ficar tranquilo. Podem ficar tranquilos. E eu vou vir aqui e vou colocar já mais um cafofo aqui para chegar mais gente. Certo? Está dentro da área do poço. Pode construir. Está lá. Está dentro da área do poço ainda. Certo? Então, aqui é o seguinte. Como eu já determinei que é melhor construir perto da fazenda e a gente tem que colocar pelo menos 40 anexos. Acho que é a conquista ali. Não, é 25 plantações. Ele pede, mas eu vou pôr as 40. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela, a plantação, no meio. Certo? Mesmo aqui nesse local aqui. A rua, por enquanto, ignora. Então, eu vou colocar a plantação mais ou menos assim. Mesmo que não seja a total. E construir. Dessa forma, eles vão acessar aqui e eles vão trabalhar em volta. E quando eles forem colher, eles vão colher e já vão trazer para cá rapidamente. Cada fazendinha aí, ela coloca até três pessoas para trabalhar nela. Três fabulinhos aí para trabalhar. Construiu. Aí, eu venho aqui e coloco as pessoas para trabalhar. Um, dois, três. Tem três fabulinhos trabalhando. E aí, eu posso reivindicar aqui. Ele pediu 25 plantações, mas eu fiz mais. Então, vamos reivindicar aqui a recompensa. E aí, ele está falando que a próxima missão é coletar 200 impostos. Já coletei 58. E agora, ele pede um acampamento do lenhador. Que o ideal é que fique aonde? Perto da madeira. Então, eu vou vir até aqui. Acampamento do lenhador. E vamos colocar ele aqui. Vocês podem ver que eu estou construindo meio que espalhado as coisas. Porque não faz muita diferença. Tá? Aqui, eu vou construir. Construir. Me dá as boas-vindas para mais dois. Aí, ó. Aí, libera tudo isso aqui. Minha nossa! Já conseguimos encontrar tantos fabulinhos corajosos o suficiente para confiarem suas vidas a nós que já podemos nos chamar de aldeia. De agora em diante, sua família esperará pagamentos recorrentes de cinco moedas ao fundo familiar. Ó, recurso. Você recebe 50 moedas. Liberou a estalagem. Um bom lugar para descansar após o dia de trabalho. Isso aqui aumenta a desejabilidade. Certo? O campo de pedra. Para coletar pedra, é claro. Produtor de carvão, que ainda não vi utilidade no jogo para o carvão, infelizmente. Acho que ainda não tem nenhuma mecânica implementada com o carvão, mas a gente vai ser obrigado a construir. O celeiro para guardar comida e o silvicultor para repor as árvores que a gente corta. Tá? Então, vamos continuar. Certo? Aqui, ó. Nessa construção aqui, agora que a gente tem o silvicultor, eu já posso anexar aqui o silvicultor na área de plantio. Certo? Ele tem que ficar colado. Tá vendo? Ele tem que ficar colado na onde está extraindo árvores. Então, eu vou pôr o silvicultor para trabalhar aqui e vamos colocar essa galera aqui para coletar árvores. Por que eu falei para vocês que a rua não é muito importante? Primeiramente, porque não tem nenhum bônus de velocidade na rua. Eles vão dar preferência a andar pelas ruas, mas aqui na área rural, porque depois a gente vai ter uma outra área, que é a área dos plebeus. Por enquanto, nós estamos na área rural. Só vou reivindicar aqui. Cabe mais dois ainda, então tem espaço. Beleza? Aqui na zona rural, acredito que nem tem a necessidade de ruas. Pelo menos aqui no Early X, até onde eu joguei, não vi necessidade de ruas na área rural. Pode até construir as casinhas assim, um ao lado da outra aqui, que não tem problema. Pode colocar os cafofinhos amontoados. Mas pode encafofar os cafofos. Deixa eu ver se dá para construir mais uma casa aqui. Mais um cafofo aqui, na verdade. Põe aqui e põe aqui. Dessa forma, construí. Certo? Olha lá, eu já estou fazendo meus pequenos cafofos aqui. E aí eu posso até construir mais um aqui atrás. Não tem problema, eu posso colocar com a entrada dele virada para o quintal desse outro aqui. Certo? E aí eu construo para cá. E aí eu estou usando a área do poço ainda. Olha lá, o cafofo está dentro da área do poço. Chegou mais dois. Pode mandar para dentro. 114 de impostos já coletados. E aí ele está pedindo para eu colocar três decorações. Para continuar as missões. As decorações são essas daqui. Geralmente, elas custam os recursos que a gente tem e o ouro. Essas daqui não tem custo nenhum de recursos. Essas daqui. Mas daqui do banheiro para frente, já começa a cobrar recursos. Então, vamos colocar aqui um banheiro público. Isso aqui é só decorativo. Não tem aplicação nenhuma ainda no jogo isso aqui. Vamos colocar essa plaquinha com seta. Ótima para enganar personagens de desenho animado. Aí eu construí. Muito rápido as construções. Vamos colocar essa plaquinha aqui também. Dessa forma. E mais uma construção. Pode ser essa árvore aqui. Pode fazer ela aqui. Pronto. Aí já começa a ficar disponível aqui. Ah, não. Aqui é o poço. Está certo. Muito rápido eles constroem. Certo? Pode ver que está pegando o bônus do poço aqui. Sem problema nenhum. Não é porque eu estou colocando as casas todas amontoadas aqui. Uma em cima da outra aqui. Porque... Deixa eu reivindicar aqui as três decorações. 15 de ouro. Reivindicar aqui o marco populacional de aldeia. Que eu já cheguei. O próximo é vila pequena. 18 de população. Então, como eu falei. Quanto mais casas você fizer. Quanto mais você manter os fabulinhos abrigados. Melhor para o seu crescimento e para a sua economia. Tem até umas galinhas aqui. Tem o galinheiro aqui. Muito bom. Aí o 200 de impostos tem que aguardar. Não tem jeito. Chegou mais dois. Manda para dentro de casa. Sem problema. E aí ele está mandando selecionar o acampamento do lenhador. Para construir um silvícola. Já construí. Está aqui. Aí depois é construir o acampamento de pedra. E depois construir o estoque. Conseguir 200 de impostos. Pode pegar. Certo? Vem aqui. Ó. Acampamento de pedra. Vamos ver onde tem pedra. Aqui, ó. E aí eu tenho que colocar o acampamento de pedra. Assim, ó. Ele tem que ficar. A parte ali onde extrai pedra tem que ficar aqui, ó. Dentro da pedra. Depois que pega tudo isso aqui. Ele não serve mais para nada, tá? Então. Tem que ficar de olho nos seus acampamentos de pedra. Para contaminar a pedra. Tem alguns animais já no jogo. Mas por enquanto não tem aplicação nenhuma. É só decorativo. As ovelhas pelo menos, tá? Tem os porcos também. Deixa eu ver se eu acho os porcos aqui. Para mostrar. Aqui, ó. O porco com asa. Olha lá. Mas o porco já usa, tá? Para fazer carne. Só que demora um pouquinho ainda para liberar eles. Aí, ó. Já estão colhendo já. Aí, tá vendo o que eu falei para vocês, ó? É isso aqui, ó. A fazenda, ela está próxima ao local onde eles estão coletando. Então, eles coletam e já entregam na fazenda aqui. Só que ainda não tem para onde levar. Ó. E aí, ele pede para eu fazer um estoque e um acampamento de pedra. O acampamento de pedra já está sendo feito. Eu vou fazer um estoque aqui no meio. Então, vou vir aqui na área de construção. Estoque. O estoque funciona no mesmo esquema, tá? Vou colocar ele aqui no meio. Não. Vou colocar ele mais para cá. Vou colocar ele aqui, ó. Do lado desse aqui, ó. Vou colocar o estoque aqui. E ele funciona com anexos também, ó. Então, eu tenho que colocar três anexos, ó. Um, dois, três anexos, ó. E aí, eu construo ele agora. Cada anexo desse aqui, eu acho que cabe 100 de recurso. De qualquer recurso, tá? Eles vão colocar qualquer recurso desde que eu determine. Vamos dar boas-vindas aqui para mais dois. Já aumentei a população para 16. Olha lá, ó. Tem que trazer uma pessoa para cá para trabalhar, tá? Para trazer os recursos para cá. E cada um desses aqui, ó. Cabe 100 de estoque, ó. Então, ele vai começar a trazer para cá automaticamente. Ele já está trabalhando, ó. Olha, ele já limpando aqui a carroça e trazendo tudo para o estoque. Olha lá. Certo? Então, posso reivindicar. Deixa eu colocar o cara para coletar pedra. Olha lá. Vamos colocar... Não precisa de dois, tá? Dá para pôr só um aqui no início aqui. Então, eu vou deixar só um por enquanto que eu vou precisar depois de gente para trabalhar. E aí, eu já estou com 16 de 18. Então, vamos aumentar mais minha população. Vou botar mais um cafofo aqui. Certo? E construir. E mais um cafofo aqui. E construir. Opa. Não, pera aí. Deixa eu virar esse aqui, ó. Porque a frente dele ficou virada para lá. Eu não posso colocar o jardim na frente. Eu posso virar a frente dele para cá para o jardim do vizinho. Certo? E aí, eu construo aqui, ó. Três. Construir. E vou pôr mais um cafofo já aqui. E construir. Certo? Aí, ele pede ali, ó. Está vendo? Produza 15 de carvão em um produtor de carvão. É o que eu falei para vocês. Você é obrigado a utilizar o produtor de carvão. Mas ainda não vi aplicabilidade para isso. Eu achei que eles iam utilizar no inverno, alguma coisa assim. Ó, reparem que aqui nós temos a primeira mecânica de diminuir desejabilidade. Tá? Então, se eu colocar isso aqui próximo às casas, ó. O produtor de carvão, eles vão reclamar. Então, eu vou levar o produtor de carvão lá para o canto, ó. Se dane que vai ficar longe. Vou levar ele lá para baixo, ó. Certo? E aí, ele vai produzir o carvão lá embaixo, tá? Ele usa madeira para produzir o carvão. E aí, tem que produzir 15 de carvão. E armazenar 50 de vegetal em um celeiro. O celeiro eu ainda não construí. Mas está aqui, ó. Celerinho. Certo? Vamos colocar ele próximo aqui à fazenda. Vou dar um despaço aqui para eles passarem aqui pelo meio. Tá? Se você quiser, né? Quando você for jogar, construir ruas para ficar mais agradável, visivelmente. Deixa eu pegar mais dois aqui. Aí, boa. Aumentei já o meu marco alcançado. Novo marco populacional alcançado. Muito bem. Agora podemos chamar de vila pequena. De agora em diante, sua família espera pagar menos recorrentes de 10 moedas ao fundo familiar. Liberou a nobreza. A nobreza pode ser utilizada como uma moeda de ações especiais e itens. Ela também influencia algumas interações com outros monarcas. Ainda não vi isso aqui funcionar, tá? Joguei até o reino e ainda não vi funcionar. Recursos. Mais 75 de moeda. Aí, liberou a guilda dos mensageiros. Para eu poder acessar o mapa mundial e me comunicar com outros monarcas. A serraria para eu produzir minhas tábuas, né? Cortar os troncos. E agora eu posso plantar grãos. Então, continua. Certo? Esse familiar aí, esse auxílio familiar é isso aqui, tá? É os impostos. Tá? Liberou aqui o menu de visão geral. Ó, inclusive é uma missão aqui, ó. Selecione um fabulinho com o menu de visão geral. Então, eu posso clicar aqui e clicar em localizar. Um fabulinho. Não aceitou, não. Mas eu posso mandar alguém trabalhar aqui, ó. Alguém desempregado. Aí, ele aceitou agora. Só que ele não aceitou eu selecionar um fabulinho. Olha lá, ele não tá aceitando. Hum, que estranho. Era pra ele cumprir ali a tarefa ali. Ah, agora selecionar. Ah, é no botão do lado selecionar, pô. Aqui é localizar. Então, reivindicar. Beleza. Já tenho 50 de alimento já guardado no celeiro. Certo? E compre um novo território. Olha aí como é que você expande no jogo. Tá? Eu vou preferir aqui comprar um território que me dê acesso pra uma próxima mecânica. Que é interagir com o herói. Deixa eu dar boas-vindas aqui a mais dois. Beleza? Que é interagir com o herói. Que são as ruínas. Aqui, ó. Ruínas aqui, ó. Certo? Então, eu vou comprar o terreno pra cá. Aqui, ó. Embaixo aqui, territórios. Ó. Eu clico aqui. Confirmar. E aí, eu libero o território. Então, eu posso reivindicar aqui agora. E aí, eu liberei ali uma área de ruínas, ó. Mas, pra ir pras ruínas, eu preciso primeiro ter o herói liberado. Ainda não tenho acesso a isso. Preciso continuar evoluindo minha vila. Né? É por isso que eu tô fazendo as missões o mais rápido possível. Vamos colocar aqui um produtor de carvão. Certo? Alguém tem que fabricar esse carvão. Vai duas madeiras pra produzir um carvão, tá? E vamos... Ó. Papai Noel secreto. Príncipe Marcelo. Papai Noel secreto. Que brincadeira infantil. Isso está abaixo da minha dignidade. Infelizmente, para você, não recebi nenhuma instrução. Então, toma. Você merece. Seu Papai Noel secreto. Me deu de presente ali 30 carvão. Então, obrigado. Manda pro pai. Aí, pronto. Produtor de carvão. Aí, agora ele já pede pra eu construir o quê? Uma estalagem. Ó, tem uma vizinha aqui em cima aqui do Cafofo aqui. Que eu acho que é referente ao inverno. Tá? Mas eu não vi nenhuma mecânica referente ao frio, não. Eu sei que eles ficam doentes, mas ainda não liberou. Ó, liberou aqui nobreza. Né? Mas ainda não usa. É... Eu sei que eles ficam doentes. Tem até o hospital já no jogo, né? Que aí eles vão automaticamente lá pra se curar. Mas, fora isso, eu não vi nenhuma mecânica aplicada, de fato, não. Quanto ao inverno. Tá? Então... A não ser, é claro, né? Que as plantações não funcionam. Inclusive, no inverno, você pode tirar a galera que você coloca na fazenda pra ir fazer outras atividades. Eles ficam desempregados. Dá boas-vindas a mais dois. Meu próximo marco é... É... 30 de população. E já cabe 27 já. Então, eu vou fazer mais um cafofo já pra ficar com 30. A área da pedreira, ela diminui a desejabilidade. Não sabia. Vamos colocar isso aqui perto do poço. Aqui, assim, ó. Dessa forma. E aumentar pra cá. Pera aí que eu não posso utilizar essa área aqui, ó. Eu tenho que deixar a frente da casa virada pra outro lado. Aí, agora sim, ó. Construir. Tá tudo amontoadinho. De novo. Aceitar presente. Obrigado. É que eu não tinha colocado o outro presente, né? A outra hora eu não tinha colocado, ó. O presente eu cancelei. E aí, eu acabei perdendo aqueles 30 de carvão que ele mandou. Mas ele já tá fabricando aqui, ó. Né? Porque o presente você tem que colocar no chão pra eles pegarem. Já notou que eles nunca botam roupa de inverno? O cara falou ali. Vamos lá. Vamos aumentar essa desejabilidade aqui. Essa área aqui de interesse aqui deles. Então, aqui, ó. Liberou pra mim. Construir o quê? A estalagem. A estalagem, ó. Ela é um bom lugar para descansar após o dia de trabalho. Só pode operar se tiver comida disponível no estoque. Custo de manutenção 5, que é o preço que é pra manter ela ali. E aumenta o desejo da área. Em 5 pra toda a área que ela ocupa. Né? Emprega um camponês ou um aldeão que a gente ainda não tem os aldeões. Ó a área de influência dela. Então, toda essa área aqui em volta aqui, ó. É afetada pela estalagem. Então, vou colocar ela aqui no meio, ó. Certo? Pode chamar mais visitantes. Pode ver que eu já tô com um déficit já de madeira. Então, eu vou fazer mais um coletor de madeira. Vamos ver aqui. Extrair recursos. Mais um coletor de madeira nessa área aqui, ó. Dessa forma. Vamos anexar já um silvicultor ao lado e construir. Primavera. Já pode colocar os caras de volta aqui pra trabalhar. Tá? Isso aqui ainda não é automático. Você tem que realmente microgerenciar caso você queira tirar eles da fazenda. Se você quiser. Se você não quiser, você pode deixar eles lá o inverno inteiro sem fazer nada. Não tem problema nenhum. Esperar terminar a estalagem aqui. E aí... E nomear um estalajadeiro, né? Tem que colocar alguém lá dentro lá pra trabalhar. Pode ver que já zerou a madeira, ó. Vamos fazer mais um coletor de madeira? Pode ser aqui, ó. Perto do carvão. Virar ele pra cá, pra baixo. Tá? Eu ainda não vi nenhum motivo, assim, pra você se preocupar muito com a distância entre os edifícios. Né? Até mesmo porque quem é responsável por carregar os produtos é quem trabalha no celeiro, tá? E quem trabalha no estoque. Eles que pegam os produtos que ficam disponíveis. Então, por exemplo, aqui, ó. Os fazendeiros colhem e colocam na fazenda. E quem pega da fazenda e leva pro celeiro é o responsável pelo celeiro. Assim como o cara que é responsável pelo estoque. Né? Então, se você quiser construir vários estoques, cada estoque tem que ter um cara disponível pra trabalhar nele. Né? Os demais, o desempregado, ele não trabalha automático, tá? Ele fica desempregado mesmo. Ó, produzir 15 de carvão. Então, vamos pegar aqui, mais dinheiro. Ó, tem que colocar a galera agora pra... Deixa eu só receber mais dois visitantes. Aí. Tem que colocar a galera aqui agora, ó. Pra colher madeira, ó. Colocar três aqui. E colocar três aqui. Tem ainda? Tem três disponíveis pra trabalhar aqui. Você pode gerenciar isso, tá? Pelo menu aqui de... Aqui embaixo, aqui, ó. Menu de visualização geral. Você pode ver tudo, ó. Se eles estão com fome, se eles estão tristes. O que é que tá deixando eles tristes, ó. Esses aqui, por exemplo, o lar deles tá com menos cinco por causa da pedreira. Mas, infelizmente, a pedreira eu não tenho como tirar dali. Né? A não ser que eu faça outra pedreira em outro lugar. Ó, esse aqui tá com fome. Esse aqui tá com fome também. Pelo que eu percebi, eles demoram mais ou menos 15 dias pra ficar com fome depois que eles se alimentam totalmente. Então, você tem um espacinho legal. E quando tiver alguma construção sem trabalhador, aqui no locais de trabalho, aqui, ó. Você pode visualizar que vai tá o estado aqui. Vai tá mostrando pra você que tá sem trabalhador disponível. Aqui são as finanças, né? Que você pode visualizar quanto custa cada edifício e tudo mais. E ele tá avisando pra mim aqui que a instalagem não tem ninguém lá. Né? Então, eu vou clicar aqui na instalagem. Inclusive, ele deve tá mostrando aqui agora também, ó. E aqui, por essa visão aqui, eu posso clicar aqui, ó. E determinar que esse cara aqui que tá desempregado vai trabalhar na instalagem. E já aumentou a desejabilidade dessa área aqui toda. Olha lá, ó. Todo mundo aqui agora já ficou mais feliz. Então, provavelmente, esses daqui vão ficar felizes agora. Eles tão tomando menos 5 aqui. Mas eles tão tomando mais 5. Então, zerou, né? Eu acho que já vai equalizar ali a felicidade deles. Olha lá, tá vendo? Tá todo mundo feliz agora. Show de bola. Vamos clicar aqui em reivindicar. Certo? Boas-vindas a mais 2. Já estamos aí com 28 de 30. Né? E no próximo eu vou pra vila. Mas eu preciso de mais casas. Então, você tem que ficar construindo casas o tempo inteiro. Até liberar a próxima... O próximo marco, né? Pra liberar os plebeus. Que ainda tá um pouquinho longe ainda, infelizmente. Então, ele pediu ali pra construir a guilda dos mensageiros. Só que antes eu tenho que produzir 10 tábuas. Onde é que eu produzo tábuas? Exatamente. Tem que fazer aqui, ó. A serraria. Né? A área de desejo dela lá. Menos 5. Então, vamos trazer a serraria pra cá. Pra esse lado aqui. Tranquilão. Aqui. Certo? Vamos priorizar. Você pode clicar aqui e priorizar. Mantenha seus dedinhos bem longe da grande lâmina afiada. Que não para de girar. Vai madeira e... E pedra, né? Na construção. Ó, como eu falei pra vocês. Ó como é rápido que os recursos venham. Eu tava zerado de madeira, ó. Mas rapidinho sobe, ó. Apesar que também eu tripliquei minha produção de madeira, né? Mas tudo bem. Vocês entenderam. Certo? Então, como eu falei pra vocês. 15 dias eles começam a ficar com fome. E aí depois eu acho que mais 10 dias. Se eles não se alimentarem. Eles começam a morrer de fome. E aí 3 dias sem comer. Eles morrem de fato de fome. Então dá um total de mais ou menos 30 dias sem comer nada. Eles morrem. Né? Faz sentido, inclusive. Faz bastante sentido. Ó, tá construindo já aqui. A minha área de extração. Vou colocar mais um na pedra. Nem preciso. Tá vendo? Nem preciso. A pedra dá tranquilo, ó. Aqui pro início um só trabalhando na pedra. É bem de boa. Ó, mais dois visitantes. Ou seja, cheguei no máximo já da minha população atual. Novo marco populacional alcançado. Muito bem. Agora podemos nos chamar de vila. De agora em diante, sua família esperará pagamentos recorrentes de 20 moedas ao fundo familiar. É o imposto, tá? O fundo familiar. A gente recebe 100 moedas. Liberou agora o moinho de vento. Pra moer os grãos, que eu ainda não plantei, porque eu não tinha o moinho de vento, então não fazia sentido. Liberou a pedreira e liberou a base do herói. Então já vamos de cara aqui. Já meter um moinho e fazer a nossa fazendinha pra coletar trigo. Então vou fazer o mesmo esquema que eu fiz essa aqui, ó. Vou colocar ela pra cá. Com dois de distância. Apesar que aqui vai pegar um pedacinho ali, né? Vamos colocar essa fazenda... Pode ser aqui mesmo. Pode ser aqui, não tem problema não. Trigo. E aí, vamos puxar ela. Aqui, ó. Vou usar essa área aqui. Dessa forma. Acabei pegando o cara ali que tava cortando. Eu coloquei pra plantar o quê? Pera aí, deixa eu cancelar aqui. Porque eu acho que eu coloquei pra plantar trigo. É... Abóbora. Deixa eu dar dois de espaço aqui. Vou colocar aqui assim, ó. E aí plantar trigo. Eu posso sair clicando de um em um, ó. Ou então eu posso arrastar. E aí ele me avisa que tem 22 de 40, ó. Aí 23, 24, 25, 26, 27, 28. E aí você vai indo, ó. 33. 40. Aí, ó. Deu 40. Construir. Certo? Não tem problema, tá? Não tem direção. Não faz diferença de nenhuma maneira como você constrói. Como eu expliquei pra vocês. A única diferença que vai fazer é o tempo que o fazendeiro vai demorar pra pegar a colheita e levar pra fazenda. Tá? É só isso. E ele, inclusive, ele entrega na frente. Tá? Vocês vão reparar aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui, ó. Ele colhe 5. Deixa eu ver esse aqui. Quanto tá colhendo? 3 já. Ele colhe 5. Ele não entrega em qualquer lugar, tá? Ele vai andar até aqui à frente. Olha lá, tá vendo? Ele vai andar até à frente e vai entregar, ó. É assim que funciona. Então eles sempre vão entregar na parte da frente, ó. E aí o responsável pelo celeiro vem aqui e pega, ó. Olha lá, tá vendo? Então, em termos de eficiência, o que é melhor? A fazenda cercada de plantações e o celeiro próximo pro cara que é responsável pela comida vir aqui e pegar rapidamente e entregar pra cá. Tá? E aí as casas, eles mesmos abastecem a casa. Tá lá, ó. Tá vendo? Eles mesmos trazem pra cá os alimentos. Não tem peixe ainda no jogo, mas o pão já tem. Vamos lá. Vamos construir aqui nosso moinho. Pera aí. Deixa eu fazer a guilda dos mensageiros primeiro. Fica aqui, ó. Na parte de essenciais. Guilda dos mensageiros pra liberar aqui o... Deixa eu botar ela mais pra cá, assim, ó. Certo? Inclusive, eu até aconselho que aqui no início você não se preocupe muito com a beleza estética, não, do seu reino. Tá? Porque começa a ficar legal mesmo quando libera os plebeus. Que aí muda a maneira de construir. Deixa eu só mudar aqui. E aí depois você pode ir alterando, né, a sua área. Porque, assim, os plebeus não gostam de morar próximo aos... Como é que é o nome deles? Aos fazendeiros, né? Eles não gostam de morar próximo, né? Casas... Cafofo diminui a desejabilidade da área dos plebeus. Então, é por isso que... É aldeão, né? Eles estão aqui. Mas é plebeu. E depois tem o nobre que ainda não liberou. É o camponês, ó. Camponês e aldeão. Né? Mas eles são chamados de plebeus também aqui no jogo. Ó, tá vendo, ó? Já... Eu tenho que construir uma casa aqui rapidão pra não perder esses dois, ó. Já vou meter mais um cafofo aqui virado pra cima. Construir aqui. Vamos aumentar essa prioridade aqui de construção. Aqui, ó. Priorizar essa construção. Rapidinho. Vocês repararam que até agora eu não construí mais nenhum... Nenhuma cabana de operário? Eu joguei até mais ou menos 300... Não, 250 de população, eu acho. E, ó, dois dias... Posso chamar... Aí, beleza. Eu joguei mais ou menos até 250 de população e eu tive duas cabanas de operários. Tá? Mas até 150 de população, mais ou menos, eu fui com uma cabana só tranquilo. Ó, tem um aviso aqui, ó. Um evento mundial. Olha lá. Fadas irritantes. Precisa dar atenção. Vamos ver o que ele quer. Fadas irritantes. Príncipe Marcelo. Fazendeiros relataram problemas com enxames de fadas de asa vermelha que estão se espalhando em suas plantações. Eles temem que, se não lidarmos com este problema, poderemos perder algumas fontes valiosas de comida. Sindicatos fazendeiros fabulinhos. Aí, eu tenho três opções aqui. Não se preocupe, enviarei ajuda e aí eu pago 75 moedas. Tenho certeza que eles estão ignorando. Ignora o problema e tem uma plantação... Tem 25% de chance de cada plantação morrer. Ou seja, 1 em 4. É grande. De 25% é muita coisa. Ou, deixe-me pensar um pouco. Eu vou adiar até a hora que não der mais para adiar. Isso aqui é para quando você não tem, por exemplo, o recurso. Se eu não tivesse ouro, eu poderia adiar. Mas eu vou pagar. Certo? Já construí minha fazendinha aqui. Vamos colocar a galera aqui para dentro. Três camponeses para começar a plantar o trigo. Já vamos disponibilizar aqui a área do moinho que eu vou colocar aqui. A área do moinho para moer isso aqui. Vamos colocar aqui. e depois eu vou tirar essa pedreira daqui, tá? A área do moinho aqui. Certo? Já estão plantando já. Olha lá. Show. Já estou... Não, não estou produzindo tábua ainda que não tem ninguém trabalhando. Esqueci de colocar aqui. Então agora eu vou começar a produzir minhas próprias tábuas. E a guilda do mensageiro... Eu já fiz? Não, está aqui. É quem vai tábua na construção. Olha lá. O problema é que só vai uma pessoa trabalhando na serraria e ela tem um custo de manutenção alto. Custa 10. Então construir duas serraria não é tão interessante não, viu? É meio pesado aí. Vocês vão reparar aqui que o meu lucro, os impostos que eu coleto, ele é baseado na minha população. Tá? Então quanto mais população você tiver, mais lucro você vai ter. No outono, será que dá tempo de colher? Tá? O trigo, o trigo ele mostra aqui pra gente, ó. Quanto tempo demora cada um. O abóbora, ela cresce completamente entre 18 a 24 dias. E o trigo, ele cresce entre 12 e 14 dias. O trigo cresce rápido, só que ele precisa de... Opa, boas-vindas aqui. Ai, caramba, faltou uma casa. Deixa eu pausar aqui. Tô esquecendo de pôr os cafofos. Eu não quero perder nenhuma... O poço vai até onde. Tá, vou colocar o cafofo aqui, ó. Vou colocar aqui. Dessa forma, construir. E vamos priorizar essa construção aqui, ó. Aí. Pra dar tempo de eu chamar a galera. Ih, acho que eles foram embora? Ah, foram embora. Perdi recém-chegados, ó. Tá vendo? Fiquei falando. Não tem jeito, mas uma hora esquece, né? Uma hora ia ter que dar ruim. E aqui eu posso fazer isso aqui, ó. Posso puxar pra cá. Ele tem que ter pelo menos esse tamanho aqui, ó. No mínimo tem que ser dois por dois, ó. E eu posso usar toda essa área aqui pra... Pra essa capa, pra escafofo aqui, ó. Olha lá. E aí eu não perco a área do poço, ó. Certo? Por isso que eu falei pra vocês que a rua não é muito interessante aqui no começo, porque ela ocupa um espaço muito grande. Ela ocupa um quadrado inteiro. E um quadrado inteiro faz falta. Quando chegar a parte lá dos plebeus, aí a rua faz sentido porque a gente já entra na estrada de Paralelepípedo e ela é uma parte importante dos plebeus porque é só nela que dá pra construir o esgoto, né? Que é o saneamento básico. Então, aí já muda de figura a coisa. Não tem nenhum bônus de velocidade, mas realmente tem um bônus mecânico o Paralelepípedo. Vamos trazer aqui mais dois. Boas-vindas. Certo? Como é que tá aqui a serraria? Tá construindo. Bom, acho que tá de bom tamanho, né? Acho que deu pra vocês ter uma ideia aqui. Vamos seguir aqui esse cara aqui. Vamos seguir essa mulher aqui, ó. Cadê? Tem alguém pra eu seguir? Esse fazendeiro aqui não tem graça seguir. Aqui, ó. Vamos seguir essa aqui. Pronto. Vamos seguir ela pra gente finalizar. É... Fazer o seguinte, então. Aí no próximo episódio, né? A gente entra ali na mecânica ali de... É... Entrar em contato, né? Com outros reinos. Porque... Diferente da demo, aqui o primeiro encontro já tá liberado. Então a gente já consegue obter algumas coisas aí desse encontro com o monarca vizinho. Que provavelmente vai ser a Agnes, né? Ela já entrou em contato com a gente. E aí já vê o restante das mecânicas aí que tem pela frente durante o acesso antecipado. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Queza? 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 Queza. E aí Tchau